A sobra ainda é gremista, mas o domínio Matheus Henrique limpou bem a jogada. Abertura para o Leonardo Gomes, cruzou essa bola para dentro da área, passou por todo mundo. A sobra é do Grêmio, rolou o chute! Gol! É do Grêmio! Pepe! Pepe número 7! Na bola cruzada pelo Leonardo Gomes, o Pepe dominou, limpou a jogada e chutou no canto direito do John.